Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com muitas informações nesse vídeo que está apenas começando, tem auxílio alimentar, que já começou a ser liberado para mais de 5 mil famílias nessa região, vou falar que região é essa, também a revisão do FGTS, olha, essa notícia é muito boa para todo o Brasil, a revisão do FGTS pode render até 66 mil reais, essa quantia depende de alguns fatores, como o tempo de trabalho e também o do valor do salário do trabalhador, repito, a revisão do FGTS pode render até 66 mil reais, olha, tem gente que vai poder render aí um valor de 5, outros 10 mil, outros 20 mil, outros até 66 mil reais, tenho mais informações nesse vídeo, bora trabalhar, né? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Já peço para você, quero desejar para você um dia especial, um dia abençoado por Deus, tá? Que Deus leve cura, se tiver alguém enfermo, se tiver alguém enfermo na sua casa, tá? Se você estiver enfermo, que Deus possa te curar, porque ele é o médico dos médicos, que leve paz, tranquilidade e realização de sonhos, Deus esteja no seu lar, operando milagre, Deus, tem momentos na nossa vida que só um milagre para acontecer, tá? E ele é especialista nisso, em nome do seu filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que dê tudo certo para você, que você tenha um dia próspero, especial, abençoado e que Deus continue operando milagre na sua vida. Ó, deixa eu pedir uma coisa importante, é você dar um like, dar um joinha, é importante você fazer isso aqui agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois, termine esquecendo. Faz isso agora, dá essa morosinha, tá? Faz isso aqui. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso, estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Esse aqui é o Pedro Guimarães, né? É o presidente da Caixa Econômica Federal, inclusive ele que está autorizando aí as antecipações, já foi feito isso na segunda, terceira e na quarta parcela, estamos agora aguardando a antecipação da quinta parcela, que deve começar já no dia 15 ou dia 16 de agosto. Deve ser antecipado o Pedro Guimarães da Caixa Econômica. Por falar em Caixa Econômica Federal, a Caixa que é o banco que é responsável pelo FGTS é o seguinte, gente, essa notícia vai para todo o Brasil. Se é trabalhador, teve carteira assinada, tem carteira assinada, marido, esposa, filho, pai, enfim, preste atenção. Eu recomendo você, olha, todo trabalhador tem que acompanhar esse vídeo por completo. A revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, pode render correções gratificantes, vários valores, pode render 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Segundo especialistas, pode chegar até 66 mil reais, pode até chegar. Isso é equivalente a aproximadamente mais de 60 salários mínimos. A quantia, lógico, vai depender de alguns fatores, como o tempo de trabalho, do salário do trabalhador e do período em que o recurso ficou parado sem movimentação. Então, quanto mais tempo, maior é a bolada. Por exemplo, para você ter ideia, se um trabalhador que contribui por um período de tempo de 10 anos recebendo um salário mínimo por mês, a quantia pode chegar até 6 mil reais. Vou repetir esse exemplo. Para você ter uma ideia, se um trabalhador que contribui por um período de 10 anos, durante 10 anos, está contribuindo, recebendo apenas um salário mínimo durante 10 anos, a quantia, nesse caso, pode chegar até 6 mil reais. Agora, Alex, para poder ter acesso, ter direito a isso, eu já venho dizendo isso em vídeos anteriores, por isso que eu digo, esteja aqui inscrito no nosso canal, porque a gente sempre traz informações privilegiadas. Então, fica atento, se inscreve aqui no canal. Todos os trabalhadores que tiveram, aliás, que tiveram a carteira assinada desde janeiro de 1999, desde janeiro de 1999, e que teve valores depositados aí na conta do FGTS, tem direito, sim, a pedir revisão do seu fundo. Se por acaso o empregado tenha levantado seu fundo total ou parcial, é possível a revisão e que receba atualização retroativa do seu saldo. Bem, o FGTS, eu lembro que é um benefício que a empresa deve depositar mensalmente em uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Esse valor mensal corresponde a 8% do salário do empregado. Quando ocorre a demissão sem justa causa, o profissional pode solicitar o saque do FGTS e ainda tem uma crescimo de uma multa de 40% desse total. Quando a demissão é expressa pelo funcionário, esse saque não pode ser efetuado. Então, Alex, o que eu devo fazer? Você deve fazer isso. Deve entrar, deve fazer aí a revisão do seu valor. Então, preste bastante atenção. Todos os trabalhadores que tiveram a carteira assinada, que tiveram a carteira assinada desde 1999, desde janeiro de 1999, que teve valores depositados na conta do FGTS, têm direito a pedir revisão do seu fundo. Então, peça a revisão do seu fundo. Alex, eu não sei nem para onde começar. Bem, na sua cidade, eu creio que deve ter algum advogado na área trabalhista. Eu recomendo você procurá-lo ou procurá-la, para ter mais detalhes. Se você trabalha numa empresa, procure o setor de RH. Tenha mais informações para saber como é que você vai fazer isso. Se é preciso ir ao Ministério do Trabalho, se é preciso procurar o sindicato, porque existe também um pedido de revisão coletiva. Enfim, eu estou dando a informação para você fazer isso. Dê entrada e aí aguardar. Você vai ter direito? Sim, todos vão ter direito. E aí vai ter uma variação. Vai depender do tempo que você trabalhou de carteira assinada, do tempo do seu salário, mas todo mundo que entrar pedindo a revisão vai ter direito. E aí eu recomendo. É seu direito, então não deixe para lá. Procure. Olha, a outra informação é que a prefeitura, essa prefeitura liberou auxílio alimentar de R$ 70,00 nos armazéns da família. Preste atenção. A prefeitura da cidade de Curitiba, atenção Paraná, você que mora em Curitiba, começou a liberar, desde a última terça-feira, dia 27 de julho, a quarta parcela do auxílio alimentar no valor de R$ 70,00 para as famílias em situação de extrema pobreza. As cerca de 30 mil famílias inscritas no programa foram divididas em cinco grupos. E o primeiro grupo pode utilizar o benefício dos armazéns da família desde a próxima terça-feira. Elas, inclusive, já estão fazendo isso. O próximo grupo poderá usar o crédito a partir do dia 3 de agosto. Inicialmente, o benefício seria encerrado em julho, mas foi prorrogado até o final de outubro devido ao prolongamento da pandemia do coronavírus. Então, o auxílio alimentar começou, portanto, dia 27 de julho para o grupo 1. O grupo 2 começa a partir do dia 3 de agosto. O grupo 3 a partir do dia 10 de agosto. O grupo 4 a partir do dia 17 de agosto. O grupo 5 a partir do dia 24 de agosto. Alex, como saber a qual grupo pertence para receber o benefício? Eu vou fazer o seguinte. É importante mencionar que as famílias foram informadas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional sobre qual grupo faz parte. Essa medida da revisão das famílias em grupos foi tomada pela Prefeitura para justamente evitar aglomerações. Ó, eu vou deixar esse link aqui no final desse vídeo, aqui embaixo, para você conferir a sua situação. Preste atenção. Esse aqui, ó. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Esse aqui, ó. Está vendo aqui? Eu vou deixar esse link aqui para você ter mais informações, tá? Porque aqui tem todos os detalhes, todas as informações necessárias para você ficar atento, ok? Fala de tudo aqui, ok? Então, você que mora em Curitiba, você que mora em Curitiba, aí tem todos os endereços, enfim, tem todas as informações aqui, tá? Não vou prolongar o vídeo, mas aqui, alimentação, armazém da família. Esse link eu vou deixar aqui embaixo, desse vídeo, no topo dos comentários, tá bom? Você queria uma ajuda como essa também na sua cidade? Por falar na sua cidade, o seu prefeito tem algum auxílio, está pagando algum auxílio, alguma ajuda, algum kit de alimentação, alguma cesta básica, tá? Comenta aqui se está tendo alguma ajuda por parte do seu prefeito, por parte do seu governador, tá? Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexilva, que está na minha lista de amigos, vai lá, blogalexilva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma